Bernard ajeitava na perna direita, carinha de moleque, lá na porta direita levantou, fechado na grande área, toque de cabeça pro gol! Dudu de cabeça! Dudu desvia de cabeça, o Heber chega pra tocar forte, linda marca no pênalti, bola aí, o goleiro ia fazer a defesa, aí o Dudu subiu, desviou de cabeça e traiu o goleiro, a bola passou pelo alto, vai pra rede! O Atlético marca o primeiro gol, o time do Corinthians reclama de impedimento, Dudu, Dudu, Cearense, camisa 8, é bola na rede! O Atlético, bola na rede, Dudu, Cearense, abre o placar, empatinga, Bindas Gerais, 1x0 pro Galo, agora 14 minutos do primeiro tempo de jogo, sobrou pra você, goleirão, Júlio César! Pênalti marcado, é pênalti para o Galo, foi pênalti, fala o comentarista, o Atlético pode fazer 2x0, ajeita a bola para a cobrança, Guilherme! Júlio César bate com as mãos lá de baixo no gol, passa a ser a esperança maior da torcida corintiana, vida dura pro timão, pênalti pro Galo, Guilherme, colocado pra cobrança, Júlio César anda pra lá e pra cá, bola, pro gol! Pênalti marcado, é pumped, beijo! Pênalti marcado, é pênalti, baleira para o gol, você já errou! Bola rasteira pra rede Guilherme bate de pênalti Marca, o segundo gol do Galo Guilherme, camisa 9, é bola na rede Atlético Atlético 2 Corinthians 0, bola na rede Guilherme, vida dura Pro Timão Galo faz 2 a 0 Sobrou pra você, Júlio César Lá na ponta direita, o Alex ajeita a bola pra bater O escanteio, todo mundo lá com o gol Levantou, fechado na grande ar, bala desenhada Protonatação, pro gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol E a Corinthians A torcida está de branco e a rosa O grupo traz a ele Ederson, o Sheik É gol, é besta brasileira É hora que a alegria Disponde o coração Gol sofrido no Timão, chorado Escanteio da ponta direita Vem levantamento na área O Nelson de Zia de cabeça O Sheik O Emerson Aparece diante do goleiro Também de cabeça De Zia profundo na rede Marca para o Timão Volta, botar o pé no jogo Corinthians Fica no jogo Emerson, camisa 11 Entra pra fazer pro Timão E pra incendiar a torcida corintiana Emerson, número 11 É bola na rede Corinthians Bola na rede 2 a 1 pro Galo Corinthians Ameaça Faz o primeiro dele Encosta no placar E vai pra cima Emerson, camisa 11 Na rede Sobrou pra você Goleirão Renan Ribeiro Alex, o camisa 12 Vai bater o pênalti Tá ajeitando a bola ali Na marca da Calo Tonic Esperte o jogo pelo placar Que 2 a 1 Heber tá saindo do campo Alex, tem um nome gritado Pela galera Alex, Alex, Alex O que vai bater o pênalti Goleirão jovem Renan Ribeiro Vai lá pra debaixo do gol Alex toma distância Concentração total A partir de agora Vale o empate do jogo Timão vai pra bater o pênalti Alex tá colocado Olho atento na bola Olhando na bola Lá na Calo Alex também ganhou a área Atenção autorizada Partiu o atacante Cânion Ameaçou Brigou Alex, que pênalti Alex, que pênalti Bola pra lá Goleiro pra cá Goleiro pra cá Bola pra lá Gol do Timão Alex, canhotinha Precisa De pênalti Rasteiro No canto Goleiro vai pro canto Esquerda e a bola Pro canto direito O Timão empata O jogo 2 a 2 Tá tudo igual E o Atlético Tá com 10 em campo O Heber foi expulso Alex, camisa 12 Bola na rede Bola na rede 2 a 2 Tá empatado Agora 9 minutos No segundo tempo Lá vem de mal No ataque Bola pra área Pra Liedson E agora Pro gol Do Corinthians Liedson Liedson Centro avante Matador Liedson Pontada pela esquerda Jorge Henrique Cruzamento Shake Tocou de cabeça Cai no pé Do Liedson Pequena área Goleiro arregala O olho Vai pra cima Mas não dá tempo De nada Liedson Ligeiro Com a perna direita Lato de fora do pé Só escora Pro fundo do gol Liedson Camisa 9 Liedson Camisa 9 Fazedor de gols É bola na rede O Timão vira o jogo Uma virada espetacular Virada de campeão O Corinthians vira o jogo 3 a 2 O placar Liedson Centro avante Faz o terceiro gol Do Timão Agora 30 minutos No segundo tempo De jogo 3 a 2 Pro Corinthians Liedson Vai pra rede Sobrou pra você Coleirão Renan Tchau